Os professores Fernando Augusto de Almeida Hashimoto e Grácia Maria Navarro tomaram posse no dia 8 de julho como diretor e diretora associada do Instituto de Artes da Unicamp em substituição a Esdras Rodrigues Silva e Ana Paula Silva Gouveia. Os novos gestores cumprem mandato até julho de 2019. A sessão solene de posse realizada no auditório do Instituto de Artes foi presidida pelo reitor José Tadeu Jorge e contou com a presença do coordenador-geral da universidade, Álvaro Penteado Crosta. Avalio como muito positiva esse período, a gente conseguiu realizar muita coisa, acho que muito acima das expectativas que tínhamos inicialmente e mais no começo a gente sempre começa a se deparar, temos muito a aprender no começo de uma gestão, de descobrir como funcionam todos os mestres e mesmo ter uma leitura completa do Instituto que a gente imaginava conhecer e ele vai nos surpreender a cada dia. Então, depois de um período inicial desse levantamento, ficamos surpresos de ver que a gente conseguiu realizar muita coisa com a ajuda dos nossos colegiados, das nossas equipes e comissões, tínhamos grande apoio na parte que mais nos incomodava, de recursos humanos, de infraestrutura. Então, podemos fazer várias alterações, claro, ajudados também pela coincidência de ter tido a certificação da unidade, da Unicamp toda durante a nossa gestão, foi um momento de uma reflexão profunda sobre a questão de recursos humanos, isso nos permitiu fazer várias alterações que já tem surtido um efeito muito positivo dentro do Instituto e que abrem porta para um período novo, acho que não só nós, mas a universidade toda está precisando com relação à questão de recursos humanos. Nosso programa de gestão foi um programa que teve a cooperação de muitos agentes da nossa comunidade, a gente acha que a nossa escolha por tantos funcionários, alunos e professores, é uma escolha nesse programa, baseado em uma ampliação do que a gente já tem, na melhoria da qualidade, a busca de soluções definitivas para o Instituto de Artes, e é com muito empenho que a gente vai tentar cumprir os anseios da nossa comunidade. Lógico, é um trabalho árduo, algumas ações são de médio prazo, outras são de muito longo prazo, outras são efetivas internas nossas, mas eu acho que a gente está preparado, a gente tem o apoio de muita gente, temos uma equipe muito boa aqui no Instituto de Artes, somos poucos, mas sabemos o lugar que a gente ocupa dentro da universidade, pouca gente conhece, talvez, o tamanho que o Instituto de Artes tem e a representação que ele tem dentro da Unicamp, vou citar só um dado que 5% dos alunos da universidade toda estão aqui. Então, é uma seriedade que a gente pretende empregar, mas ao mesmo tempo não esquecer da arte. Então, fazer artístico também é um dos nossos objetivos, tornar o campus e tornar as nossas atividades aqui mais abertas para a nossa comunidade interna, e com isso, talvez, a gente consiga também ampliar o nosso campo de ação internamente. Então, a gente está ansioso e tenho certeza que será uma gestão muito propositiva, com muitas ações, sempre trazendo algo de novo para a comunidade, trazendo uma demanda muito grande também para a administração central. Então, acho que a gente vai ter um bom encaminhamento nesses próximos quatro anos. Momentos como esse, de troca de direção, de início de um novo mandato, são extremamente importantes na história das unidades, porque são sempre momentos de reflexão, de repensar, de avaliar e ver o que vem pela frente. Então, é um momento de agradecer ao empenho da gestão que termina e parabenizar a gestão que se inicia com novas propostas, com novos projetos, com novas ideias dentro do espírito da universidade de sempre e continuamente melhorar a sua qualidade e o seu desempenho. Legenda Adriana Zanotto